Eita! Meu povo! Chega pra cá! Estamos aqui estreando a nossa cozinha nova planejada pela Criativa Móveis. Fala o que você achou. Eu achei bom demais porque colocou dois espelhos ali. Eu fiz meu espelho de tempo inteiro. Dá pra printar o cabelo. Tem a adega. Tem o microonde. O microonde é nosso. O microonde é nosso. Criativa Móveis, vocês são muito... Demais! Eu achei que você ia falar criativa. É porque eu já repeti essa piada muitas vezes. Então não tem graça mais. Vamos brindar comigo! Viva a nossa cozinha nova Criativa Móveis! Viva! Nossa, tá muito ruim esse vinho. Tá ruim pra caralho. Mas o importante é a cozinha. O vinho tá ruim? Tá ruim. Acho que ficou bom na geladeira um tempo. Cozinha boa, gente! Vamos comprar uns vinhos bons pra tomar aqui. Espero vocês todos aí com a gente. Bora!